NICNAM, loja de imóveis fazendo o Liqui da Janeiro. É imperdível porque tem a pronta entrega, tudo que você vai ver na loja, com preço inacreditável. Exemplo, essa linda mesa com base em madeira maciça, tampo em laca, por R$ 12,89. O buffet que você vai ver, o preço é inacreditável, 9 parcelas de R$ 63. A pronta entrega, sofá, poltronas, olha que exemplo, tem várias cores, vamos falar dessa aqui. Poltrona, por apenas R$ 12,29 esse modelo, e aquele modelo também super confortável, por apenas R$ 12,69. Sofá R$ 2,20, almofada solta, olha só, pronta entrega, R$ 12,229. Pelo mesmo preço, tem a opção de R$ 2,90, reclinável, retrátil, macio, com pillow top, R$ 12,229. Esse conjunto de mesa com seis cadeiras com tela, R$ 12,222. Pagamento à vista, mais desconto para você. Tudo no Liqui da Janeiro, Santo André, D. Pedro II, São Paulo, Avenida dos Bandeirantes. NICNAM.com.br, vá no site, venha conhecer a loja, mas tudo para você adorar. NICNAM, loja de imóveis, esperando você.